Vale a pena qualquer look com o Apple Watch? Olha, o que é muito interessante desses relógios digitais é que eles permitem a gente trocar a pulseira. Então isso já traz bastante versatilidade. Não que relógios analógicos não permitam. A gente sabe que tem relógios que você pode também trocar a pulseira. Mas nos relógios digitais, isso daí é até mais prático muitas vezes. Então se você quiser uma pulseira de couro preta, de couro marrom, de silicone, às vezes até pulseira também de aço você vai conseguir encontrar. Isso daí é muito legal para adaptar o relógio a looks diversos. A questão é o mostrador. Mas também sabemos que até o mostrador a gente consegue mudar e adaptar o estilo que a gente quiser. Se a gente quiser um mostrador digital, a gente tem. Se a gente quiser um mostrador analógico, claro que você não vai ter um mostrador analógico, mas você consegue simular um mostrador analógico a partir da tela do smartwatch. Eu estava inclusive até pensando nisso outro dia, né? Para ser bem sincero, eu nunca peguei um Apple Watch ou um desses relógios digitais mais tecnológicos para ver se fica muito claro o que é um relógio digital que você está usando quando você usa um mostrador analógico. Eu acho que se fica com uma cara, sabe, muito de que é um relógio digital imitando o analógico, fica meio estranho, tá? Para ser sincero. Porque está na cara que você não está usando um relógio analógico. Se conseguir disfarçar bem, tipo, a pessoa só vai conseguir perceber, se prestar muita atenção, de repente pode até passar, tá? Mas se ficar com aquela cara de imitação barata, eu acho que não fica muito legal, não. Nesses casos, eu acho que é até melhor, assim, você assumir que é um relógio digital mesmo e deixar ali no mostrador digital do que tentar simular um analógico. Isso, claro, para ocasiões e looks que tem um pouco mais de elegância, um pouco mais de formalidade. Porque looks bem casuais ou até looks esportivos, aí o relógio digital vai funcionar perfeitamente. Pode ser até com uma pulseira de silicone, que daí, inclusive, às vezes, ele pode até ser mais adequado do que um relógio elegante, analógico e um look bem casual. Mas só para não ficar em cima do muro, então, num look muito formal, elegante, eu evitaria um relógio digital. E se você nem sabe onde você está, esse daqui é o canal do Moda Masculina. Seja muito bem-vindo e hoje eu vou responder algumas dúvidas dos inscritos. Essas perguntas eu tirei de uma caixinha lá no meu Instagram, eu produzo bastante conteúdo por lá. Se você não me segue ainda, eu te convido a me seguir. E vamos selecionar uma outra pergunta aqui, olha só que legal. Estou procurando um tênis casual que combina com tudo. Qual cor você sugere? Se a ideia é pensar em versatilidade, versatilidade apenas, eu sugiro o tênis branco. Um tênis de couro branco, ele é extremamente versátil, porque vai bem em looks bastante casuais e também vai bem em looks até um pouco mais alinhados e formais. Aí pode ser um tênis branco tipo esse daqui, que é o RS7 da Raze. Um tênis branco tipo esse daqui, que é o... Esse daqui, qual que é mesmo? É o Softball da Barcelona Design. Pode ser um Adidas Transmit bem clean. Pode ser, de repente, um Nike Court Royale, que apesar de ter o símbolo da Nike ali, também é mais casual. Mas eu também acho que o tênis preto de couro liso, ele também é bastante versátil. Mas aí eu sugiro que seja com o que tem uma sola branca. Tipo esse daqui, que esse é o RS6 da Raze. Ele também é bastante versátil. E aí ele tem o benefício de sujar menos do que o tênis branco. Porque o tênis branco, ele dá bastante trabalho de manutenção. Por isso que eu falei que pra versatilidade, o tênis branco é melhor. Mas o tênis preto, ele além de ser muito versátil, também é melhor na parte da limpeza. Mas o solado, como é branco, ele também vai exigir manutenção em termos de limpeza, tá? Com alguma frequência, algum cuidado nesse sentido. O tênis todo preto, com cabedal preto e solado preto, já acho que perde um pouco da versatilidade. Porque ele fica muito pesadão. Mas esses dois tênis, o todo branco e o de cabedal preto, com sola branca, são bem versáteis. E você pode apulsar tranquilamente, tá? E como eu mencionei aqui, os tênis da Raze. E se você se interessar, você pode usar o nosso cupom que você ganha desconto por lá, tá? Em moda masculina. Agora, se você quiser saber mais sobre tênis, vou deixar aqui na descrição alguns vídeos bem legais pra você assistir, beleza? E ó, antes da gente continuar, por que você ainda não se inscreveu por aqui? A gente tá quase batendo 100 mil inscritos e a gente tem muito conteúdo. A gente sobe vídeo com bastante frequência. Se inscreve aqui no canal, você vai gostar pra caramba, tá bom? E não vai perder nada também. E se você tá gostando desse vídeo, deixa aqui um like, porque você ajuda muito o nosso trampo de uma forma super simples, que não te toma nada mais do que um segundo. Próxima pergunta. Me diz, 10 itens que eu devo começar meu guarda-roupa do zero? Essa pergunta é legal, porque a gente pode responder de uma forma genérica e vai ajudar qualquer pessoa, independente do estilo. Porque se você tá começando o guarda-roupa do zero, o principal ponto é pensar em versatilidade. Se você vai começar um guarda-roupa do zero, não adianta nada você comprar uma peça que você ama, que é linda, mas que você vai usar pouco. Seja porque ela é muito estridente, porque ela é muito formal, porque ela é extremamente casual e aí não vai te servir na maioria das ocasiões do dia a dia. Montar o guarda-roupa do zero, a gente pensa primeiro na base dele, que são peças muito versáteis e intercambiáveis, e depois a gente vai pra peças mais específicas, que tem um pouco a usabilidade mais que você ama. Então vamos lá, vamos pensar em 10 itens? Vamos pensar em 4 peças da parte de cima, 4 peças, 3 peças da parte de baixo e 3 calçados? Da parte de cima, com certeza uma camiseta branca lisa e uma camiseta preta lisa. Essas duas peças pra qualquer estilo vão ser muito úteis. Terceira peça de cima, se você usa muito social no dia a dia, uma camisa branca com certeza. E se você usa muito mesmo, a quarta peça, eu escolheria uma camisa azul clara social. Agora, se você não usa social no seu dia a dia, mora num lugar que faz muito calor, tá? Eu utilizaria, eu compraria até uma regata eventualmente, porque a gente sabe que em alguns lugares a regata funciona até como uma peça casual. Mas eu falei em dois contextos específicos, né? Independente disso, a terceira peça você pode escolher uma camiseta Henley. Pode ser uma camiseta Henley preta, porque a Henley vai trazer um toque diferenciado em relação à gola comum, e vai ser legal pra você colocar no seu acerto. E pensando que você mora num lugar que às vezes faz frio, em determinado momento do ano, você pode pegar uma jaqueta jeans. A jaqueta jeans, ela é muito versátil, não é tão pesado quanto a jaqueta de couro, então você vai conseguir usar bastante também. Na parte de baixo, uma calça jeans média ou escura. Por que que eu falo média ou escura? Porque se for clara, ela é menos versátil do que a escura, porque ela é muito casualzona e não vai combinar em looks mais alinhados. Então, uma calça jeans média ou escura, uma calça de sarja beige e uma calça tino azul marinho. Esse trio de peças, cara, vai servir muito, são super versáteis e vai servir pra qualquer estilo também, praticamente. E nos pés, um tênis branco de couro, que nem esse que eu mostrei agora há pouco. Uma bota, eu pegaria um couturno casual pra usar em várias ocasiões. E aí, aqui no calçado vai depender um pouquinho do seu estilo, na verdade, tá? Mas eu pegaria um tênis casual com um toquezinho a mais de personalidade. Então, que tenha alguns recortes, que tenha algumas cores ali, pra você não ficar só num tênis branco, entendeu? Porque se você vai pegar dois tênis e uma bota, o segundo tênis é importante que tenha um toque diferenciado pra quando você quiser sair ali do lugar comum do tênis branco. Então, eu deixaria o tênis branco como mais versátil e um outro tênis mais criativo, entendeu? Tipo isso daqui, ó. De repente, esse daqui da Reserva, tá vendo? Ou então esse daqui da Raffarillo. Ou então esse daqui da Barcelona Design. Ou seja, um tênis um pouco mais chamativo e de personalidade. Então, de forma geral, essas são as peças de baixo que eu pegaria. Dois tênis, um básico mais chamativo e um couturno casual. Agora, você mora num lugar que é muito quente, em vez do couturno, de repente, eu escolheria uma sandália, sabe? Uma sandália Birkin, alguma coisa desse gênero, porque eu acho que você vai usar mais. E se você é uma pessoa que usa muito social no dia a dia, obviamente, um sapato vai ser muito importante. Aí eu pegaria um Debe. Um sapato social, Debe, marrom, basicão, que vai te servir pra praticamente qualquer ocasião social que você for. E assim, você já consegue dar um belo de um start no seu armário cápsula. Mas se quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, ó, assista esse vídeo, porque aqui ele tá bem completo. Você vai adorar as informações que a gente colocou aqui, tá? Próxima pergunta. Dicas de onde comprar relógios. Olha, eu não vou dar essa dica de onde comprar relógio, mas eu vou dar a dica de um perfil muito legal no Instagram. E, cara, um perfil que as pessoas ainda não conhecem, mas vale a pena você seguir. Porque você sabe que perfis pequenos, a acessibilidade, as pessoas que criam os conteúdos, é maior. Então, se você mandar pergunta pra esse perfil, ele vai te responder, que é o Bruno, tá? A página chama Moda, Estilo e Relógios no Instagram. E, cara, o Bruno faz um conteúdo de relógios... Como é que chama esse tipo de relógio mesmo? Relógios Romages. Que são relógios baratos, mas que homenageiam relógios clássicos, modelos clássicos da relogioaria. Então, é muito legal, porque ele vai te oferecer várias inspirações de peças bonitas e muito acessíveis. E aí, ele também indica onde ele compra. Então, cara, é um perfil muito legal pra você aproveitar, seguir e mandar DM pra ele, trocar ideia com ele, porque ele é acessível nesse sentido. Claro que ele tem um outro trabalho, esse não é o trabalho dele porque é ainda uma página pequena, mas, eventualmente, acredito que ele pode até conseguir te responder, tá? Então, ó, joguei a bucha aí pro Brunão. Mas, cara, o trabalho dele é muito legal mesmo. E uma bela de uma dica aí que eu tô te dando, tá bom? E bora pra última pergunta, mas não menos importante, e, na verdade, super importante, que é como errar menos na hora das compras. Esse foi um assunto que eu já abordei lá no curso que eu desenvolvi o Matemática de Estilo, que, aliás, se você quiser conhecer mais, vou deixar detalhes aqui na descrição. E lá pro final do curso, no último módulo, se eu não me engano, eu falo muito sobre essa questão de compra. E, cara, a principal coisa pra você ter na cabeça quando você for comprar é saber o que você quer comprar. Se você vai às compras sem saber direito o que você quer comprar, a chance de você comprar errado é muito grande. O que é comprar errado? Você comprar uma peça que você não vai usar muito, gastar dinheiro à toa e por aí vai. Então, se antes de comprar você planeja o que você precisa, e pra isso você precisa planejar o seu armário, que é algo que a gente ensina lá no curso também, aí quando você for comprar, você sabe exatamente o que você quer. Você já vai com as referências que você quer. Então, antes de comprar, é legal você pegar umas fotos no Pinterest, no Google, no meu perfil, de repente, se você curtir, ou outros criadores de conteúdo, pra ver quais peças que você gosta, quais looks que você quer montar. E aí, quando você for comprar, você já vai com a mente certa no que você quer comprar. É essa peça que eu quero. E você não vai ficar distraído com as outras opções, que isso atrapalha bastante. Então, dica mais importante pra não errar na hora de comprar, é ir comprar sabendo bem o que você quer. E aí, cara, dificilmente vai ter erro. Beleza? Então, olha, se você curtiu esse quadro, deixa um like, comenta aqui, porque daí eu vou fazer um segundo, terceiro, quarto episódio. Vou abrindo as caixinhas de perguntas lá no Instagram, que você pode mandar a sua pergunta, tá? E se você quiser ver outros vídeos muito legais sobre moda masculina, ó, tô deixando aqui de mão beijada pra você. Aproveite, cara, porque isso daqui, ó, é o creme de la creme do estilo, tá bom? Valeu, gente! Até a próxima!